Eu tenho dois pontos que eu queria levantar, acho tudo isso muito surpreendente, maravilhoso, mas eu vejo talvez uma hipervalorização de todo esse movimento, como eu estou falando na pesquisa, da questão de conteúdo e, claro, um dos componentes de todo o processo de educação. Mas o que me chamou a atenção no documento foi lá no título, é escrito o campo dos recursos e sua apropriação em sala de aula. Apropriação me traz a ideia de gente, é gente que está se apropriando, não é um conteúdo se apropriando de outro conteúdo, é gente se apropriando, é o Alessandro. E aí eu penso o seguinte, não é interessante acompanhar esse movimento pela disseminação de Reyes e um outro movimento complementar que fomente o desenvolvimento desses novos atores, que a transformação desses atores, do papel desses atores, no caminho de deixarem de ser transmissores de conteúdo para o caminho de serem mediadores de aprendizagem, que aprendam uns com os outros. E talvez, se a gente ampliar o olhar dessa forma, comece a surgir novos papéis também para as editoras, porque, afinal, os autores fazem parte do processo de formação daqueles que vão utilizar o conteúdo. Então, a editora pode ser aquele lugar onde estão os demais agentes envolvidos no processo de formação. Então, o que eu estou pensando? Que esse movimento aqui, ele precisa ser complementado por um outro movimento de formação continuada de mediadores de conteúdo. Isso é uma coisa. Uma segunda coisa. Eu vejo aí um parentesco remoto entre esse movimento, que me trouxe aqui hoje, que é o movimento pela universalização da banda larga. Banda larga para todos. Ou seja, para que este movimento cresça, é preciso que tenhamos banda larga universalizada. E vice-versa. O discurso político do pessoal da banda larga universalizada é tecnicista. Pics, pipes, cabos, coisa e tal. E estamos em busca de um discurso que humanize essa questão, demonstrando para a sociedade, de forma a criar pressão política sobre os gestores de políticas públicas, para que a banda larga universalizada se traduz em miúdos, que é, por exemplo, você ter professores e alunos utilizando réias e colaborando sobre a utilização dos réias. Ou seja, o que eu estou propondo aí? Um acoplamento de movimentos entre este e outros dois, um dos quais eu acho que ainda não existe, está certo? A formação continuada. no sentido de que um alavante o outro. Porque a cadeia de conhecimento na educação acaba sendo fruto dessas três coisas. Obrigada, Sérgio. Até mais. Vou passar uma rodada. Meu nome é Adão, sou do Movimento Negro Non-eficaz. Teve uns dois meses atrás, aqui na matíria cultural, passou um filme sobre a tribo acharita para a Amazônia. E aí mostrou, desde 2001, 2002, como que está fazendo a educação indígena. Então, passou um grupo plantando algumas sementes de algumas frutas, algumas árvores. Depois, passou um tempo depois, um garotinho de quatro anos plantou. Aí, depois, ele, aos 12 anos, ele comendo aquela frutinha, e tinha outro garotinho nos três anos, né? Enquanto ele pegava a frutinha e comia, eu de três anos pegou aquela frutinha, comeu, jogou as sementes no chão, ah, esse aqui eu já plantei. Só que o que plantou com quatro anos, ele levou um tempo inteiro, e acompanhou o cuidado e tudo, e ele colheu. O de quatro aninhos viu, ele captou a essência do negócio e achou que, se ele jogasse a semente, já ia nascer sozinho e dali ia frutificar. Então, assim, o processo de transmissão do conhecimento, neles tinha uma finalidade coletiva, né? No nosso caso, a educação, não somente a educação, mas, digamos, a energia, a transmissão, que é a energia, o transporte, tudo isso são meios de gerar. Mas, por favor, aqui a gente precifica e encarece muito. Então, no caso da... da... da banda larga, quer dizer, o equipamento, né, tinha que ser, digamos, um preço mais acessível, né? Mas o processo do software de livros e as ideias tinha que ser, digamos, isento de impostos, porque é o conhecimento que se vai, né? Então, a minha colocação é a seguinte, já que nós estamos agora no processo do Plano Nacional da Educação, que é o primeiro, depois de... esse décimo de república, que é o primeiro plano, e temos aí um horizonte de cinco planos para poder chegar à média da OCDE hoje. Então, se não houver uma isenção ou uma renúncia fiscal em relação ao processo de conteúdo, o conjunto da sociedade brasileira não vai conseguir avançar. Então, a pergunta é se não teria que ter, digamos, o maior incentivo para que o software, digamos, o recurso aberto, fosse bancado quase 100% pelo Estado e que houvesse uma maior, digamos, de renúncia fiscal nos equipamentos. Eu queria dizer, algumas pessoas já começaram a sair, além de dizer que vai ter um hotel daqui a pouco, não tem álcool, tá, gente? Mas tem camidinhas diversas, gostosas. E tem materiais da Wikipédia no Ensino, aqui, de um programa educacional que é do movimento Wikimedia, que faz trabalho com professores na Wikipédia. Tem também um livro que o Pedro Mizukami e eu organizamos sobre pirataria, então a gente deixou aqui porque tem a ver com direitos autorais e o combate à pirataria no Brasil, os esforços feitos para combater a pirataria no Brasil, os conceitos que a gente achou que tinha relações com o REA, deixou disponível, também gratuito. E tem mais material, quem que precisar levar mais, quem quiser levar além da sua própria cópia, levar para alguma biblioteca, para algum ponto de cultura, para algum lugar, alguma escola de qual faça parte, também pode pegar. Então, por favor, apropriem-se literalmente dos materiais aqui, levem e espalhem por aí. Obrigado, Alô. Minha pergunta te aloga um pouco com a fala do Adão, que ele acredita que os materiais e os recursos deveriam ser subsidiados pelo Estado, ou financiados pelo Estado, mas, de certa forma, eles já são. Como foi citado por alguém na mesa, mais de 50% hoje dos recursos são o plano nacional de livro didático que o governo compra esses livros. Só que, na verdade, ele compra só cópias e não o direito de reprodução. E a minha pergunta vale nesse sentido, de quando a gente debate que o governo deveria fomentar, através de políticas públicas, que essas compras priorizassem ou tivessem contratos exclusivos, cada um defende uma coisa, mas que as compras públicas de materiais didáticos favorecessem as licenças livres ou abertas, pelo menos, para dialogar corretamente com o tema. A minha pergunta é o quanto a preocupação da licença não comercial nessas políticas públicas ela não atrapalha apenas o pequeno produtor. Eu olho para esse cenário da seguinte forma, o grande produtor, a grande editora, as letrinhas que não foram citadas ou foram, de certa forma, na mesa, eles têm recurso para investir, contratar um autor e um diagramador e fazer um livro novo do zero, se ela quiser entrar no mercado. Eu vejo o grande produtor olhando para um nicho de mercado e a última coisa que uma empresa gigante vai pensar é o seguinte, poxa, eu consigo atuar ali porque eu não vou precisar pagar o autor e já tenho o livro pronto. Eu vejo a grande empresa entrando nesses nichos de mercado de material didático por ele e outros motivos e ela vai ter o dinheiro para contratar um autor se ela quiser um livro independente dela. Por outro lado, se você for pensar em pequenos produtores, se você for pensar em coletivos, em sindicatos, associações de moradores, se esses quiserem pegar um recurso imprimir e vender só para pagar o custo que você está gerando em cima daquela associação, daquela organização, para esse cara faz muita diferença você poder ter o uso comercial ou não da obra e ele pode ter uma iniciativa como essa de vender a um preço bem barato dentro daquela comunidade um livro e ele não vai poder porque está numa licença não comercial que foi pensada lá atrás para não deixar a grande empresa explorar aquele material, mas até que ponto isso, na verdade, não está pedindo a circulação no pequeno enquanto o grande vai entrar no mercado de qualquer jeito. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta como da ponta, professor da rede pública, eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre recursos educacionais abertos aqui na ação educativa e quando comecei a empreender numa busca, eu sou professora de sociologia bastante interessada na inclusão da educação online e na educação da escola pública. A impressão que eu tenho é que, sendo bem sincera, expondo bem o meu limite, é que o recurso educacional, para mim, parece uma caixa preta, surpreendentemente, né? Porque eu começo a fazer a busca e aí eu consigo acessar, normalmente, vídeos, às vezes eu tenho que incluir algum plugin, né? Então, essa busca, ela se torna imediatamente fadada ao fracasso, né? Eu sou bem sincera. E não me considero uma pessoa que está uma alfabeta digitalmente, né? Pela minha busca, até. E eu gostaria de saber, então, dos organizadores da pesquisa, se esses recursos, eles estão realmente de livre acesso, se as competências de um profissional normais, de um profissional da educação, no campo da tecnologia, que a gente sabe que ainda tem muito que ser trabalhado, se esse profissional, ele realmente consegue, o que vocês perceberam, se é de fácil acesso, se consegue chegar a esses recursos com facilidade. Olha a Cecília de Osasco. Fez um curso aqui também com a gente, já editam a universidade, né? Vocês vão fazer isso? Ah, perguntas da internet. Vamos fazer uma? Vamos fazer uma. Bom, vamos lá. Primeiro, queria saudar aí o pessoal que está acompanhando de casa pela nossa transmissão. A Jurema, o Lestat, o Vini, o pessoal da comunidade do Equimídia, né? O pessoal de Campinas também, da TV Univéspia, a Camila, e o Edu Amaral, que mandou para a gente duas questões. Deixa eu só resgatar aqui. Na verdade, a primeira questão dele, na verdade, era sobre o programa, o projeto Folhas, o programa lá da Secretaria de Estado do Paraná. Acho que talvez a Priscila possa comentar um pouquinho do que foi essa experiência, né? Então, ele queria saber um pouquinho mais disso. E eu já vou aproveitar aqui e fazer a segunda, também sobre o projeto de lei, na verdade, enfim, os próximos passos, aí o que se tem em mente. O projeto de lei foi retado no Estado de São Paulo. O Edu Amaral também é professor, né? O Edu Amaral também é professor da rede estadual. O Edu Amaral também é professor, né? Tchau.